E hoje é o seguinte, rapaziada, encontrei uma peça que a gente tava precisando muito. Eu acho que vai ser uma surpresa bem legal, eu acho que vocês vão gostar bastante. Bora! É uma novidade. Como assim? Só vai. Vou te passar o endereço. Chegando lá, você vai descobrir. Dê uma olhada ali, meu parceiro. Nossa! A gente vai colocar os dois ali pra ver. Assim, ó, o que eu não gostei desse aqui, mano? É que as grades é reto, tá vendo? Lembra o TSI. Não, eu gostei assim, mas os caras, mano, os caras tinham que pedir que ele ficou bem embaixo. Vai, pode ir? Não sei, você que tá gravando? Vai! Hoje, finalmente, rapaziada. Ai! Piela da puta! Nossa, que dor, mano, eu peguei essa. Meu Deus, ficou igual o Hermeson agora. Faz aquela cara. Faz aquela cara. A cara de quem fala aquilo lá. A cara de quem fala aquilo lá. Aquilo lá? Aquilo lá. Nossa, mano do céu. E tá um frio da porra, rapaziada. Uh! Ai, vambora. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Fala mesmo, rapaziada. E hoje chegou um dia muito, mas muito importante pra esse projeto mesmo. Que é o dia da gente colocar o agregado... Fazer o carro virar 4x4, tá ligado? Basicamente isso. Se você tá acompanhando o projeto, vocês tão vendo o perrengue que a gente tá passando. O Jack já saiu pra comprar lá as paradinhas que a gente falou pra vocês do vídeo passado. Enfim, a parada tá rolando, tá acontecendo. E hoje, finalmente, eu tomei uma decisão com relação ao probleminha que a gente tava nos vídeos traseiros. Eu vou explicar pra vocês já qual foi a decisão que eu tomei, galera. Seguinte, hoje eu vou ter que ir embora. Eu não vou poder ficar aqui, vou poder voltar aqui só daqui uma semana. Pra vocês, a série de vídeos não vai parar, porque a gente vai fazer uma programação pra vocês poderem estar assistindo todos os dias. Mas pra mim, vai demorar uma semana depois de tudo que eu fizer hoje. Dos episódios que eu gravar hoje. Galera, as camisetas e blusas exclusivas e edição limitada nesse projeto já estão disponíveis pra encomenda. Pra você saber como adquirir a sua, o link tá aqui na descrição. Então, eu tomei uma decisão, por quê? Mano, vocês lembram que a gente tava com dificuldades tão ainda, na verdade, de encontrar a parte traseira. Eu quero fazer o mais original possível. E eu precisava tomar a decisão se eu vou cortar e fazer original de RS ou se eu vou fazer uma adaptação muito bem feita nessa traseira aqui. O X da questão é o quê, galera? A gente basicamente precisa diminuir essa distância aqui, mais ou menos pela metade, tá ligado? E é muito possível eu fazer isso aqui, tipo, adaptando. Ir lá na firma do Jão, pegar a chapa, fazer os reforcinhos, fazer o suporte de bateria. Mas eu gostaria de fazer com o assoalho original da RS. Então, eu tô indo atrás ainda. Só que, como eu tô indo embora pra Londrina e eu não quero deixar o carro e as coisas aqui tudo meio que espalhadas. Eu quero já dar uma pré-montada no carro, também pra gente ir com mais satisfação e ir embora e saber que o negócio tá no lugar. O que a gente vai fazer? Eu vou terminar de cortar essa parte traseira aqui toda que a gente já, de repente, não precisaria usar, entendeu? E eu vou dar um jeito de colocar isso aqui. Só que assim, eu não vou conectar o freio, não vou passar por aqui o flexível, não vou conectar nada. Não vou conectar no lugar. É, nem vamos colocar nem cardã, nem nada. Vamos só deixar isso aqui no lugar. Por quê, galera? Porque depois, quando chegar a traseira e a gente decidiu o que fazer, a gente só vem e baixa isso aqui. E tem mais um detalhe. E a gente não fica dependente, né? Tem bastante coisinha pra gente fazer. A linha de freio tem os suportezinhos que a gente tem que colocar do positivo atrás. E outras coisas mais que a gente precisa fazer com o carro no alto. E a gente dependeria disso aqui estar no lugar também, sabe? Uma coisa que eu tava pensando que acho que dá pra gente fazer antes é colocar o tanque também, né? Também já deixar o tanque no lugar pra não ficar... Quanto mais coisas a gente conseguir colocar e menos coisas ficar aqui no chão, melhor pra nós, pro projeto e também pra gente já livrar um pouco o espaço aqui da oficina. Fechou, rapaziada? Então, bora que nesse episódio, mano, é um dos episódios mais legais da série de todo o meu canal, eu acho. Porque a gente finalmente vai fazer o vilão 4x4 do jeitão que ele merece. Então, bora que bora, vamos providenciar isso aí. Marcha na lixadeira. Nossa, que louco, mano. Vou ter 3, mano. 3 dos golfos mais da hora do Brasil. Vai estar na minha garagem, papai. Chama, filho. Vou mostrar pra vocês qual que é o plano, mano. Do jeito que a gente já cortou aqui, ele meio que entra a parte traseira, tá ligado? Então, a gente precisaria dar só mais um tapinha, porque tem alguns lugares pegando ali no agregado ainda, entendeu? Talvez eu não cortaria tudo, porque o plano A, até então, como a gente tá com dificuldade de encontrar na traseira de RS, o plano A seria a gente fazer o fechamento nós mesmos. Então, eu refletindo aqui agora, eu vou deixar essa parte de trás aqui meio que original, porque a gente só faz um fechamento aqui e aqui a gente não precisa estragar tanto a estrutura do carro, entendeu? Aí, nesse momento, você deve estar se perguntando, ah, por que você já não fez isso? Porque, mano, a gente tava na esperança de encontrar uma traseira de RS e ser mais, tipo assim, já fazia de uma vez. Só que o que que tá acontecendo, mano? Já se passaram, sei lá, uns 2, 3 dias desde o dia que a gente gravou os primeiros cortes aqui e nada aconteceu, tá ligado? Então, tipo assim, não foi fácil de encontrar. Pode ser que amanhã ou depois eu encontro, pode ser que só daqui um mês, daqui dois anos, não sei. Então, tipo, eu não vou ficar aí esperando, tá ligado? Lembrando, não é porque a gente vai fazer que vai ficar um negócio ruim, só não vai ficar original, né? Não, você tá louco? Eu vou fazer o bagulho perfeito, você vai ver. Mas assim, por enquanto vai ficar aberto, não vai ser feito o fechamento, vai ser só o jeito pra gente conseguir colocar isso aqui no carro e continuar o projeto, o restante das coisas, tá ligado? Aí a gente só não vai conectar as coisas aqui, porque o dia que precisar baixar, mano, só baixa quatro parafusos, achou uma traseira de RS, vem, corta aqui e volta o plano original, entendeu? É só pra gente dar uma adiantada no projeto e pelo menos pra eu ir embora pra Londrina com o bagulho 4x4. Então, mano, eu não lembro nem onde eu tava pegando pegar, você lembra? Era aqui, né? Mano, eu acho que era aqui, porém... Eu acho que o negócio era nós colocar o agregado de novo, né? É, vamos colocar de novo, vamos ver exatamente onde que tem que cortar, pra gente, vai ser minimamente invasivo. Lugar aqui meio bosta, pra cortar. Pode estar pensando assim, né? Principalmente quem nunca fez nenhum projeto, acha que é tudo muito simples de planejar. Pô, mano, você já tá fazendo três episódios falando disso e não se decide dessa traseira. Mas é que, rapaziada, não tem o que eu fazer, mano. Não tem... tem coisas do projeto que a gente não planeja, tá ligado? Achar uma traseira de RS3 é uma delas. Então, eu tô fazendo o que é possível pra gente continuar o projeto aí. E pode ser que amanhã, daqui a pouco, mude a opinião de novo, mano. Enquanto a gente não... não definir, não tem uma definição, entendeu? Basicamente isso. Mas eu acho que cortando esse pedaço aqui, ó... Talvez... esse daqui, desse lado aqui também... Talvez a gente já consiga vir com o agregado. E aí a gente larga essa... essa parte de funilaria, pra depois que a gente encontrar... E tomar uma decisão definitiva, ó. Fechou? Na verdade, a minha decisão definitiva sempre vai ser achar uma traseira de RS3. Mesmo que a gente faça o fechamento, mesmo que a gente ande por um tempo... Se um dia eu encontrar, eu vou fazer de novo. Eu vou arrancar tudo e vou fazer. Mas bora que bora. E aí E aí Bom, vamos colocar aqui agora a linha de freio, mas eu acho que essa aqui é do Golf. É da RS, né? A gente não tirou da RS e trouxe pra cá? Tá estranho, hein? Não tá encaixando? Não, acho que deve ser do Golf. Deixa eu pegar outro pra ver. É esse aqui, galerinha, ó. A emenda é igualzinho. Ó, vai mais ou menos na mesma posição. Já era. Esse aqui, delete. Aí, ó, a parada meio enxaropinha que a gente vai ter que fazer agora, galera, é... Isso aqui, ó. Seletor de marchas do DSG. Esse aqui é um seletor de marchas do DSG DQ250. E a gente vai ter que colocar um do DSG500, que é o novo câmbio. E esse aqui tá até que fácil de tirar. Mas aquele lá do RS3, my friends. O carro tá no chão. É... Entenderam a missão, né? Então, bora. A gente tá tirando aqui agora, galera, os acabamentos do seletor de marchas. E tamo pensando também em tirar aqui já o console. Talvez a gente precise descer o carro do elevador de novo. Porque eu acho que tirando os bancos vai ficar mais fácil de mexer aqui dentro. Você não acha não, Felipe? Bastante. É, eu acho que ainda vai ter que descer do elevador de novo. Antes de colocar... Na verdade, dá pra gente colocar a traseira já. Eu cortei mais ali o assoalho. Ah, dá pra subir ela, viu? O carro já fica rodando. Não, mas não adianta nada. Porque a gente precisa de passar todas essas coisas antes de subir a traseira. Tá, a gente desce no cavalete de novo. Puxa o carro pra frente. Arranca os bancos fora. Já arranca o console central. E já passa do que o dia que tem que passar. Porque depois que a gente subir o tanque, tem muita coisa que fica por baixo do tanque, não tem? Não. Não, vai por cima e por... Ela tem que ficar sendo inchada, né? É, fica pelo lado do tanque. Tá certo. Tá, mas de qualquer forma aqui no meio tem que fazer, porque a gente precisa tirar os cabos. Sim, aqui tem que fazer. Tirar tudo, né? O negócio tirado. Isso daqui, na verdade, vai trocar inteiro, mano. É, eu já vou aproveitar que eu vou pra Londrina, galera. E vou, né? Amanhã. E quando eu voltar pra cá, já vou voltar com o console do 1.4 TSI. Que acho que deve ser exatamente o mesmo, né? Sim, é idêntico. Cando o... Freedmon eletrônico. Nossa, você vai ter que fazer isso na RS3 também, mano. Pra pegar... Pegar o... Fiação, o chicote do freedmon eletrônico. Lá o Golf não tem? Não, não tem. Não, mas tem que ser da RS3 por causa dos plug da pinça. Porque o freio de manel eletrônico, ele segura a pinça, né? Ele tem o atuador do freio na pinça. Não, mas ele é um chicote que sai daqui e liga no meio do chicote. Entendeu? E o chicote que vai nas pinças tá ali já. O que a gente não tem é o do meio. É o daqui. É. O que vai ligado aqui até a central, o modo. É, então. Então pode ser de qualquer um. Mas na verdade vai ter que ser da RS3 porque a gente só tem a RS3 pra pegar. Tá, vamos ter que fazer esse trampo de novo, mano. Nossa, desceu o carro. Rapaziada, não é reclamando nem nada, mas sabe o que eu queria? Eu queria convidar alguém que fala que é fácil o projeto, mano. Pra vir aqui. Aquele cara que comenta todo vídeo, tá ligado? Tá duas horinhas aqui. É, fica vim aqui duas horinhas pra ele ver como é que funciona, mano. Eu tamo há dez minutos pra tirar uma abraçadeira aqui. Eu tamo faz dez minutos pra tirar uma abraçadeira. Ai, mano, eu falava pra vocês. Nós se foda, mas nós se divertimos, rapaziada. Puta, aquela live... Ô, quem assistiu a live de uns quatro dias pra trás, aquela lá... E aí, Deus... Buar, mano. E aí, Deus. Se fosse só tirar isso aqui, não precisaria desmontar tudo, tá ligado? Já tem acesso aqui já aos parafusos que a gente precisa. Porém, né, como vocês sabem, a gente vai colocar freio de mão eletrônico. Então, vai ter que mover todo o console mesmo. Mas eu já vou tirando isso aqui já. Ah, não adianta, né? Vamos baixar depois. Tentear tudo mesmo. Para de mandar mensagem! Bom, enquanto os meninos vão desenrolando para desmontar o console central, eu já vou aproveitando para ir lavando o painel frontal e já ir agilizando todo o processo. Frente, ventoinhas limpo. Agora, vamos lá para dentro. Bom, rapaziada, daqui está tudo desmontado. Meu consolezinho que me acompanha desde 2018 vai ser aposentado. Aqui os meninos já estão arrancando aqui, já arrancaram, na verdade, um pouco da RS3. Nossa, olha que coisa linda, mano. Hã? Fala aí, Felipe. É bonito o bagulho da Audi, né, mano? Olha isso. Muito bonito. O acabamento é... Com essa manoplinha aqui. Essa aí vai lá para lá, se der tudo certo. Corrida aí. Tem que ver se vai caber o... Acho que é igual. É igual? Só a forma de ficar... É, mas aí a coifinha acho que vai ter que... Mas isso daqui não vai inteiro para lá? Não sei se... Eu vou ter que tirar os dois para fora e comparar. Tá ligado? É, vamos ter que ver. Que daí, de repente, eu vou ter que usar ou o mecanismo inteiro ou vou ter que fazer uma embolada. Eu não sei como é que vai ser. Usar a haste só. Hã? Usar só a haste para que... É, porque o problema, na verdade, maior acho que é o cabo, mano. Tá ligado? O que vai na ponta do câmbio. E não tem como trocar. Porque eu já... Não, mas daí usa esse daqui inteiro? É, eu não sei. Vamos tirar para ver. Não é a melhor coisa que a Audi, porque no Golf você encostava assim, o aplique caía no colo. Esse daqui você tem que... Meu Deus do céu, né? Ela tinha oito para tirar o console, você falou, né? Só aqui tem dois, ó. Tem mais dois lá atrás, tem dois aqui. E isso que eu nem cheguei nessa parte aqui ainda. Olha, literalmente... Foi literalmente um PT num carro sem bater, mano. Sem bater. Nossa, isso daqui esquece. Quem achava que nem desmontava. Um carro não volta a andar. Não. Isso daqui não. Ou o cara tem que comprar outro e colocar as peças aqui. É, sei lá o que vamos fazer, né? Bom, vai estar à venda. Carcaça com documento, com tudo. E vai uns fios também, se o cara gosta de mexer com elétrica. Se o cara gosta de cobre. Às vezes o cara é viciado, né? O motivo da bateria que atravessa o carro todo, rapaziada. Olha só. Tá aqui, né? Já voa ele. Com o símbolo da Volkswagen. Pra quem não sabe, né? É um Vag. Então é Volkswagen Audi Group. É, esse aqui é o da PSD-RS3, mas o símbolozão aqui mesmo é da Volkswagen. Enfim. É... Aqui a gente vai tirar, né? Essa... Ele vai aqui nesse lugar aqui. Eu não imagino. Esse aqui é o terminal negativo da bateria, né? Que é um negativo. Aqui é o positivo. E esses dois fios aqui, eles vão pra caixa de direção ali, que é elétrica, né? Direção elétrica. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos remover esse terminal aqui do negativo. Aqui no barramento fica o positivo. E vamos instalar isso aqui. Como vai ficar exatamente, eu não sei. Depois que eu terminar, eu mostro pra vocês e explico. Fechou? A gente vai ter que pegar mais algumas coisas da RS3, galera. Por exemplo, aqui o suportezinho do negativo que vai pra caixa de direção, ele vai continuar aqui. Então a gente vai devolver ele aqui. Ou na verdade pegar o da RS3, que ele é um pouquinho diferente. E aqui é onde tá segurando aqui a capa do corta-fogo. Esses dois buracos aqui a gente vai ter que rebitar o suporte pra colocar isso aqui, ó. Mancha? Vou ficar no padrãozinho original. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Aqui tá o suportezinho do negativo. E aqui rebitado. Então vamos fazer no mesmo padrãozinho. Tem rebite aí, né, negão? Então, deixa eu desparafusar aqui. Arrancar tudo isso aqui e transplantar pro Golf. Bom, rapaziada, olha só a diferença dos dois suportes do terra aqui, ó. O do Golf, ele já vem com o cabo da bateria, ó. Pra colocar no terminal da bateria. Esse aqui é só um mirisguizinho aqui. Então, vou fazer o quê? Pra não ficar sem aqui também, pra não perder. Eu vou voltar o do Golf aqui e já era. O rebitezinho não é o original, mas acho que vai ficar com a aparência bem parecida, mano. Isso se der, né, acho que esse rebite tá meio fino. Vamos ver se ele vai funcionar aqui. Deu, não. Rebite muito fino. Tem que comprar o mais grosso. Vai ser a hora do tira ABS, põe ABS, tira ABS, põe ABS. A gente vai tentar colocar a bomba do ABS da RS3 mesmo. Só que na hora que a gente for fazer funcionar, vai ter que fazer um coding e tal. Tem que fazer proteção de componentes. É meio trampinho, tá ligado? Mas é capaz de dar certo. E a gente não precisa gastar com outra bomba do ABS. Fora os dois seletores de marcha, galera. A fixação deles é exatamente igual. Os parafusos e tudo mais. Só que o do Audi, ele é um pouco mais alto do que o do Golf. Ou seja, se a gente colocar esse aqui no Golf, vai dar B.O. Por quê? Porque não vai caber no console lá, tá ligado? Então a gente vai ter que fazer meio que um cambalacho aqui, mano. Eu vou ter que tentar dar um jeito de adaptar um no outro o mecanismo deles. Tentar ver o que eu faço com o cabo, mano, não sei. Mas é fato de que não vai ficar bonito e não vai dar certo a gente utilizar esse aqui. Esse aqui, né, no caso. Aí, Felipe, não vai caber, né? É bem diferente. Porque o console é mais alto da Audi. Não vai dar certo, não vai ficar legal. Mas a manopla acho que é a do RS3. Não, a manopla vai servir certinho, ó. A manopla vai servir certinho. Onde está o... 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 Os conectores também são os mesmos, né? São. Aqui também. Também são iguais. Eu acho que é só mais o mesmo mecanismo dele que é diferente. Eu vou dar uma confirmada nisso, galera. Por causa da estrutura do cabo também. É. Aham. De repente a gente soltando... Ah, vou ter que soltar aqui. Arrancar essas capas de cima. E ver se a gente consegue fazer alguma coisa por baixo com relação aos cabos. Eu vou tentar fazer a manobrinha e já mostro pra vocês. Fechou? Ó. Eu acho que talvez não seja um bicho de sete cabeças, não. Eu tô parando pra analisar bem certinho os dois. Assim, tem uma diferencinha no tamanho, né? Um é mais comprido que o outro. Então isso seria um BOzinho bacana. Mas de repente eu vou tentar desmontar aqui, ó. Essa peça da frente. Porque elas parecem ser intercambiáveis. E basicamente a diferença do câmbio DQ250 pro DQ500 é que essa peça é mais esse finalzinho aqui, tá ligado? É como se o DQ500 não tivesse isso aqui, ó. Não tivesse isso, tá vendo? Ele é direto aqui. Olha só. E ali também tem, ó. Tá vendo aqui? Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando. E aí ele vai aqui, ó. Ele vai aqui, tá ligado? Então... Eu vou tentar fazer uma manobrinha aqui na ponta. Se não der, depois ela vai partindo mais pro interior do bagulho aí. Quanto mais profundo eu vou ainda, pior vai ficando. Acabei de olhar aqui, ó. Aparentemente são iguais. Quer dizer, o plug é o mesmo. Mas a pinagem dentro muda, sabe? Olha só. Lá dentro, ó. Vocês não vão conseguir ver, mas os pinos que tem elétricos... Elétricos? Olha lá dentro. Ele muda. Então... É. A manobra vai ter que ser maior do que eu pensava. A gente vai ter que desmontar realmente e mudar até eletronicamente, de repente. Que merda. Eu trouxe um rebitzão bruto. Esse aqui vai ficar bem parecido com o original. E engraçado, né, mano? Você vê até esse daqui. Tem os buracos certinho. De um carro pro outro. Vai ficar top, se liga. Era o original que vocês queriam? Então, toma. Agora é hora de passar as tripas do carro aqui, rapaziada. Só que tem um probleminha. Eu não faço ideia por onde exatamente vai passar. Eu acho que é por aqui, ó. Só que tem... É certeza? É certeza. Só que tem umas partes que não vão falar que eu tava lá atrás. Eu não sei se vai chegar lá, tá ligado? Mas, enfim, vamos tentar passar. Acho que vai. Por aqui acho que vai. Eu passe por aí, mano. Ele, se eu não me engano, tem um pedaço que passa por... Ah, não. Esse aqui é o que vai lá no final, né? Lá atrás. Lá atrás. Esse aqui é a borracha que vai lá. É, esse aqui vai lá atrás. Ele vai indo bem pro canto aí. Ele tem um... No original ele tinha um negócio que engatava ali. Ah, você tá fazendo, né? Não, aqui já fiz, tio, ó. Não, esse aqui, ó. Ah, esse aí a gente vai fazer agora. É verdade, esse mesmo. Só pra sair. Só que daí vamos erguer ele no elevador, né, nego? É melhor, né? E ergue abaixo, e ergue abaixo. Sim. É, pode sim. Vou deixar pra colocar isso depois, então. Não, mas se você quiser ir largando ele ali embaixo, só... Os fusível do... Larga ele. Os surge tem que ainda vai... Vamos mudar? Vamos fazer o original? Vamos, vamos ter que... Vamos ter que... Não, vamos ter que mudar umas coisas lá atrás, só. Mas isso aí depois eu vou ver já aqui. Não, mas vamos fazer um original, mano. Colocar na caixa de fusível original. Vamos, vamos, vamos. Vamos sim. Mas esse deixa pra final lá, que a gente tem que pensar junto daí. O que vai fazer. Tá. Se você quiser largar tudo ele aqui já, ó. Vamos vir só com aquela ponta de lá pra cá, ó. Eu achei que você já ia deitar debaixo e caiu e puxou lá pra trás. Não, eu só vou empurrado. Vou empurrado aqui pra lá só e ver se vai... Se empurra, né? Não, é mais fácil que o carro alto mesmo, mas como a gente não vai ficar ele abaixando, então já vou baixar aqui mesmo e vamos dar ali. Sim, aí você não me quebra. Aí fica fácil, né? É o que? Quem falou que não ia ter chicote? O carro alto, aí se sentaram na graxa. Sentaram na graxa que tá aqui, né? Olha aí. A graxa que tá aqui. Vamos limpar, senão já me dá de risa. Já o que? Já fico louco, já. Cheguei. Vem ver uma parada aqui. Rapidola. É o que? Você colocou essa peça no cabo aqui ou não? Claro que não. Então, mas olha só. Mas é daí mesmo. Parece que foi feito. Mas não, é primeiro... Arranca aí, meu amigo. Não, eu tô só testando. Ranks there. Tem que passar um... Tá ligado? Não, eu tô ligado. Eu tô encaixando aqui pra nós ver primeiro se vai encaixar ali. É, é isso aí. Agora nós vamos ter que soldar aqui, ó. Felipe. Ah, é? Faltou os pirulitinhos aqui, né? Faltou, porque agora vai o Felipe pra entrar em ação. Soldador. Olha só. Nossa, o alguém tá ficando nervoso, né? Aí agora aqui, galera, ó. Aqui é isso, ele faz isso. Faz essa curva. E daí tem a borracha que a gente vai precisar fazer aquela... O furo, só que o furo, eu vou deixar pra esperar se vai dar pra fazer o Biri Nights lá ou não da traseira, entendeu? Fazer o quê? Se a gente vai arrumar o tampão da traseira da RS3. Biri o quê? O Biri Nights. Biri Nights. Entendeu? Porque daí já arranca com o furo. O Biri Nights só faz com a serra-copa. Não, a gente vai na serra-copa com esse, mas se a gente arrancar da RS3, ele já vem o furo, entendeu? Se a gente for implantar a traseira da RS3. Então a gente deixa assim só pra começar. Olha, mais cara. Vou te falar, tá encaixando as coisas aqui igual tem que ser. Igual se fosse o original. Igual se fosse o Volkswagen. Igual se fosse o Volkswagen, exatamente. Olha, a gente vai soldar aqui os parafusinhos que a gente comprou sobre o Erbin. A gente já preparei a cabeça dele, que ele normalmente tem cabeça fina, eu já cortei pra deixar o mesmo padrãozinho dos originais. São três que a gente tem que colocar. O Felipe vai soldar e eu vou ficar aqui em cima levantando o carpi pra não pegar fogo no vilão, né? Vai ter que ir lá pela porta de trás, eu acho. Hum, que verdade. Onde que tá a reta mais ou menos, Felipe? Mostra pra mim aí a reta. Aqui, ó. Tá, tô segurando o lado errado. Tô sentindo um cheiro de queimada aqui dentro. Bicho de maria. Vai, agora pode ir, agora tá certo. Mas prepara o tintor, alguém, por favor. Já tá aqui no canto, já, Felipe. Quem pode tá se perguntando por que você não fez parafusado e tal, porque eu queria deixar no padrãozinho original, tá ligado? Tipo, é mais bonitinho, encaixa ali, fica mais padrãozinho, dá uma amaiadinha ali. Tá andando bom, Nego? Mais ou menos, o galvanizado estoura muito. Só choveu, faz pra baixo agora. Mas vai ficar bom? Vai. Hum. Não tá pronto. Sente muita firmeza nesse vai. Também não, mas tá bom. Boa trabalho. Nós vamos no da frente agora, tá? Nessa direção aqui, ó. Tá. Peraí, peraí, peraí. Aí. Duvido de vocês achar qual que é o original e qual que não é. Ah, que exagero também, né? Mas, ó. Toma. É isso aqui que a gente queria, rapaziada, ó. Ó. Sente. O crack. Sente o crel. Ó. Hum, gostosinho. Pronto. Prisinho. É isso que vocês queriam, é isso que vocês vão ter. Já era. Agora é só tirar isso daqui, esses dois daqui que vai aqui. A dor, as três e foi. Nossa, ficou massa, né? Parabéns, Silvio. Valeu. Um pouquinho, mas tá aí, ó. Tudo no padrãozinho original. Passando exatamente pelos mesmos lugares. As mesmas fixações. A única fixação que não tem, não vai ter, é um parafuso aqui, porque eu não quero soldar nada aqui, colocar um campeão. Então, de repente, eu faço um furo, alguma coisa de diferença, tá ligado? Vai fixar aqui, ó. Mais o resto, aqui, 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 em todos os lugares. Exatamente os lugares que tem que ficar. E aí, só depois a gente decidir, né? Porque, se caso a gente for ter que deixar essa traseira aqui mesmo, a gente tem que abrir o buraco pra isso aqui, ó. Vou abrir um oval aqui, manja, passar o cabo do positivo pra dentro do carro. Mas, eu vou esperar pra definir isso aqui ainda, né? Como eu falei pra vocês, eu tô indo embora amanhã e eu não sei o que eu vou fazer com isso. Bom, vamos aproveitar que a carro tá no alto, já vamos passar também um chicotezinho aqui pra trás, ó. Tá por dentro do carro, já vamos dar uma organizada pra deixar mais prontinho na hora que o Jack for mexer. Cabos passados, galera. Onde antes passava os cabos mecânicos, né? Os cabos de aço e os conduites. Agora passam cabos elétricos. Aqui, ó. Sensor de pastilha. Sensor do ABS e... Cadê? O do freio de mão. Acho que o do ABS... Será que o do ABS é só do lado de lá ou do lado de cá? Eu acho assim, ó. Que um lado tem o sensor da pastilha... É, e o outro não. E o outro não. Então, qual os dois que eram? Se eu não tô enganado, é do lado esquerdo vai o sensor da pastilha. Então tá certo. É, porque ali dentro só dá de um jeito o... O... Como é que fala? O... O chicote só dá de um jeito. Então é isso mesmo. É, tanto que ele vem do lado direito. Ah, é só a gente olhar aqui, caralho. Não, mas ele vem do lado direito e passa pra cá, entendeu? Aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Sensor de pastilha. É esse aqui, né? Dois fios? Esse é o da pastilha. Então é isso mesmo. É certo mesmo. Duas vias, isso. Eu não sei que parte que a gente tá desses episódios aí, rapaziada. Dessa fase, entre aspas, final, né? Parte de montar o 4x4 aí. Mas a gente tá no episódio 1, no 2, no 3, enfim. Mas eu gosto de mostrar as coisas bem no mínimo de detalhes pra vocês. Que gostam de assistir aqui diariamente, né? Mas é um conteúdo que, assim, detalhadamente mesmo eu nunca vi, né? Normalmente até na gringa e tal, a galera é meio que vai montando e... Não tem aquela resenha que a gente traz aqui, entendeu? Eu gosto de mostrar bem nos detalhinhos pra vocês. Ó, pra vocês verem que a carroceria do MK7, ó. Ela tem todos os furinhos pra gente colocar e ficar no padrãozinho OM, rapaziada. Ó, tem outra aqui. Não, esse aqui eu já acho que deve ir no agregado. Enfim, esse aqui eu não vou colocar em lugar nenhum, mas tá aí, ó. Os dois lados foram colocados. Aqui também o Armson já colocou. Esse aqui vai aqui, outro vai aqui, outro vai aqui. E tá ficando no padrãozinho a montagem, meus parceiros. E aí, Mel Ray, será que vai o tanque agora? Cara, eu acho que sim, porque aqui eu tava pensando que talvez o tanque fosse atrapalhar. Mas eu acho que não, né? Porque o furo vai ter que ser feito pra cá. Se nós... Se nós colocar o tanque agora... Vai ficar ruim de furar depois, né? Será que não? Vai ficar ruim. Só que a gente tem que pousar por quê? Porque vai ter que adaptar algumas coisas. O assinto, tá ligado? É verdade. O assinto que segura ele. Vamos tentar subir ele no MK, pra gente ver como é que vai ficar o assinto. Então, rapaziada, é o seguinte, a gente vai tentar colocar o tanque aqui agora, mesmo que depois tenha que tirar, porque não é o tanque do GTI, ele só tem... Ele é pra cá? Ele é só do lado direito, só pra cá, então ele não tem fixação da cinta nos dois lados. Já vamos tentar agilizar isso aí já, pra já deixar resolvido, entendeu? Ver o que que precisa, como é que a gente vai fazer essa fixação. É isso aí, vamos colocar o tanque. O que que você falou? Fazer, ó. Não, o que que você falou? Começar a fazer. Começar? Eu, né? Então, vem cá, cara. Dá uma edinha aqui atrás. Ô, louco. Com o padrãozinho, né, pai? Caralho, mano. Tá certinho no lugar, mano. Certinho, tu. Isso aqui é original daqui? Tudo original, mano. A gente soldou aqui os bagulho, né? Aqui a gente soldou esses três aqui, a gente soldou. Olha aqui, Jack. Caralho, viado. Positivo, ele entra dentro da canaleta aqui, ó. Nossa, uma curvinha. Nossa, mano, ficou perfeito, viado. Olha esse lado aqui, ó. Esse aqui é o do... É o do... O verde não, ABS e pastilha. Agora a gente só precisa colocar o tanque pra gente ver qual que é a gambiarra. A gambiarra não, né? Qual que é a... Eu sei que ia estar pronto pra ligar, né? Qual que é? Vai ligar, só se for... Se você dormir, sonhar, é capaz de ligar. Pra ver onde a gente vai ter que colocar outra fixação do tanque. Mano, isso aqui já é os bagulho de freio da RS? É, tudo RS, irmão. Oxê. Já tá tudo aí. É, papai. Cara, nós vamos dar uma volta. Tá pronto? Vamos dar mais uma volta? Vamos dar uma volta que daqui a pouco tá ligado. Viu? Não é preciso... Aqui tá passado já ali pra dentro. Agora... Agora comigo? Deixa só a gente colocar o tanque aqui antes de baixar o carro. Tá, beleza. Não, mas vem cá, se você quiser ajuda os outros. Não pode não. O brake, mano. O brake é o braking. O brake está ligado, né? O brake. Olha o braking. O brake aqui, olha o brake. O hard brake. Calma, meu amigo. Calma, meu amigo. Tô acalmado. Calma, meu amigo. Olha ele. Nossa, tá acontecendo. Rapaz, é logo os dois lados. Tem que fazer um furo aqui, olha. Na longarina e meter um rebito de rosca. M8 de Nox. É. Porque senão... Puxa, né? Eu vou fazer uma... Não, mas eu vou meter um rebito de Nox nunca mais. Porque esse negócio já ficaria bom se colocasse, tirasse o tempo inteiro. Mas vai ter que fazer isso mesmo, ó. Não confirma isso aqui, não. Ô, Felipe. Oi. Se nós tivermos que mudar essa traseira, vem cá. Você acha que dá pra deixar o tanque no lugar, ou...? Dá, né? Não precisa, né? Aí... Então, mas aí dá pra ver já. A gente precisaria de rebitezinho de rosca. Tanto aqui, quanto aqui. Ó, Zé, o de trás ali é o cachorro certeiro. Qual? O dali, ó. Aqui também? Aqui. Aqui na frente também não. Não, não, porque aí não tem. Aí tem. Aqui tem. Então, ó, acho que... Aqui o tanque tem que ir mais assim, ó. Mas como? Mais pra lá, ó. O que que é, Felipe? Falou? Tem que ir mais pra frente, ó. Tem que ficar nessa posição, ó. Tudo bem. Será que é diferente, mano? O assentamento? De um pro outro? Parece que ele encaixou certinho, igual... Não encaixou, você acha? Cara, tem que dar uma olhada lá em cima pra ver se deu certo as bocas lá. Aí não vai saber. Você consegue ver lá, Felipe? Tem mais um aqui, ó. É, parece que ele tá meio longe aqui, ó. Galera. Então... Tem que ir mais pra frente. Mais pra? Esse lado meu tem que ir mais pra frente. Aí. Não, mas ele tá certinho aí? Não, sim. Dormiu? Sim, a situação ali. É, então é isso mesmo, mano. É aí mesmo. Perdão, vai passar? Ah, tipo, a gente sempre sabe que ele não vai encaixar 100% do assoalho, né? Mas ele teria que encaixar. Teria que encaixar. Deixa eu lá confirmar se tem esse calombo aqui, ó. Eu não sei se esse calombo aqui tem lá. Eu acho que tem. Eu acho que tem, né? Mas os caras não iam fazer dois assoalhos diferentes, pô. O cara é burro, mas nem tanto. É. Ah, os caras são burros, nós também. Nós somos mais inteligentes que eles, lógico, né? Tá adaptando o negócio que eles não fizeram. Você é espertão, mano, hein? Você é espertão, mano, hein? Você é espertão. Olha, como é que é a cara dos caras da Audi que faz isso aí? Mostra pra galera aí. Ah, é a mesma que fala aquela piada lá que todo mundo já conhece. Vai aqui pra mim. Vou pausar ele. Parece que tem um pirulitinho ali, ó, de borracha. Cadê? Do lado de cá. Pra não dar atrito, mas acho que ele não vai impedir nada. Isso, aham. Baixa, vamos ver. Ele se soltou o 13 aqui? Não, mas pode soltar que um pouco ele vai baixar. Só que eu continuo iluminando do jeito que você tava iluminando. Segura aí, Felipe. Aham. Não é ele? É, peraí, deixa eu ver. Assim o tanque tá na posição certa, né? Aham? Assim o tanque tá na posição certa, né? Baixa aí, ô... Melhorou? Cara, melhorou. 100%. O caninho tava passando fora do guia dele, tá ligado? Então dá pra colocar a borrachinha de novo ali. Coloquei já. Já colocou. Deu certo aí, Felipe? Deu, só tem que ver se tá alinhado lá, ou se o tanque tem que ir um pouquinho mais pra dentro. Quer ver? Esse aqui que eu tava acostumado a deixar com as bombas. Aí a gente já marca aqui já, rapaziada, ó. Deixa marcadinho, já mais aparente. Aí, aparente. Agora ficou bom, mano. Agora alinhou. Gostosinho. Aí? Só que não tá legal, não. Já foi resolvido. Já marcamos aqui onde a gente tem que furar, ó. Um é aqui, o outro é aqui, o outro é aqui. Então vou colocar, fazer quatro roscas aqui, quatro buchinhas. Se a gente resolve, depois não vai ser hoje, porque nós não temos rebitadeira de rosca aqui. É o seguinte, já conseguimos planejar ali o tanque. E agora a gente vai colocar o agregado traseiro. Vamos ver se o tanto que eu cortei ali atrás foi o suficiente pra gente poder encaixar o agregado, né? Porque caso dê certo, a gente já vai começar a planejar o fechamento com esse tanto que foi cortado, entendeu? Caso não dê certo, a gente vai ter que já observar aonde que vai ter que cortar mais. Enfim, e é isso aí. É o quê? Pra quem disse que não ia ter golfeira 4x4 até o final da noite, sentar na graxa. Né? Fala, 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 dá uma palinha, dá uma palinha, dá uma palinha. Já passou das seis, entendeu? Vamos embora. Vamos querer. Aí se me quebra, né? Aí fica difícil, né, meu amigo? Ô, Minhoca, faz um time last pra nós aí de uns cinco segundinhos no máximo, porque acho que a galera não aguenta mais ver, né, colocando e tirando esse agregado de trás aí. Um tequinho que não deu, vou tentar de novo. Tchau. Falou. Falou. Um grande abraço, hein? Tamo junto. Se a gente tivesse quinta que ele falou... Que isso, mano? Tá gravando, tio. Ele apareceu numa mão. O cara vai ficar preguido pra melhor de 18 anos, que a boca. Foi aí, meu rei. Foi aí, meu rei. Foi, meu rei. Empina aí, Elvis. Empina, Elvis. Empina, caralho. Ah, é aqui? É, pô. Lá ele mil vezes. Vai, tio Piner. Lá ele. Poderia empinar mais um pouquinho, é? Rapaz, qual dificuldade tu tá tendo de empinar pra frente dele aí? Aê, meu querido. Aê, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Bom golinho. Aê, meu rei. Ui, meu Deus do céu. Agora foi, é. Nossa, você vai terminar esse episódio com 4x4 MK7, pai. Rapaz, acho que vai dar bom, hein? Tá casando perfeitinho, né? Não tá mais travando em nada. Como é que tá aí na frente, meus irmãos, mais frente? Ainda tá meio longe, velho. Muito longe, velho? Não, mas tá perto. Tá longe, mas tá chegando perto. Aqui tá quase bom já, mano. Você acha que vai chegar aí, é, mas? Eu acho que sim. É, porque onde a gente tava pegando antes, a gente já caiu tudo. É, pois é. Fala pra você, mano. Se eu não achar traseiro de R3, eu vou fazer um acabamento, que até a Volkswagen vai ficar com inveja. Cara, eu consigo mais. Vai ficar no padrão Volkswagen? Já tá apertado aqui, papai. Pode dar ali. Quer fazer as honras? Com certeza. Então vai. Dá aí, Marcio. É o quê? Pra quem falou? Toma, marido. Pra quem falou? E os vizinhos que falou que nós não íamos montar o 4x4 é o quê? Que o que os vizinhos falou que nós não íamos montar? Ah, sentaram na graxa, velho. Tá montado. Toca aqui, papai. É, rapaz. Nossa, ele tá bom, cara. Mano. Fica dormindo, hein. Quem falou que não ia ter o 4x4 hoje? Tudo mentirada. Caralho, viado. O Belão tá 4x4, mano. Você já imaginou que você estaria montando o vilão 4x4, mano? Não. Nem isso aí imaginou também. Nem eu, né? Imaginei, tia. Caralho, rapaziada do céu, mano. Olha isso, mano. Tudo bem que a gente vai ter que arrancar de novo, né? Mas aí, ó. Mais uma vez. É, só mais uma vez. Não, mano. Assim mesmo. Só não dá na chuva. O que a gente precisava... Ah, é pra colocar o tanque, né? E aí, não precisa nem arrancar por o tanque, eu acho, né? Coloca um galão. Não precisa arrancar por o tanque, né? Não, não dá pra parafusar já. É, eu acho a era. Tem que passar o bocal por dentro dele. Ah, não, velho. Não dá, né, mano? Até nos momentos serve, hein? Não, olha aqui. Não tem espaço. Pior que ele falou, sério, né? É sério, é sério. Dessa vez é sério. Não tem como passar o bocal. Ô, PH, vem daqui, mano. Olha lá. Obrigado. No. Que bagulho sinistro, rapaziada. O Vinão tá 4x4, mano. Meu Deus do céu. Quer fazer no seu também? Vamos. Se tiver esse pique. Nossa, que massa, mano. Eu queria que vocês comentassem agora, vocês que estão assistindo. Vou falar pra vocês. Do projeto aqui, a gente tá no... Vamos falar uns 50... Não, mais de 50%. Tá uns 70% do projeto pronto, mano. Setentinha, né? Ah, mas eu acho que sim, né? Diz pra mais, porque toda a parte elétrica foi desenvolvida. É só fazer. E eu queria saber de vocês que estão assistindo, mano. A gente deve estar no, sei lá, décimo, décimo quinto vídeo. Não sei qual vídeo que a gente tá. Tentei fazer, mano. Tentei filmar o máximo de resenha possível. Pra não ficar um vídeo só de mecânica. Ficar zoeira. Ficar pra vocês se sentirem realmente aqui dentro da oficina com a gente. E eu queria saber de vocês. Qual que é o sentimento que vocês estão agora vendo isso aqui, ó. Tipo, mano. Já aconteceu. Tá ligado? Já aconteceu. Já era, mano. Não tem mais como voltar atrás, entendeu? Rapaziada, senta o dedo no like se você curtiu esse episódio. A gente também tá com as nossas camisetas promocionais. Edição especial que só vai ser vendida com essas estampas enquanto tá durando esse projeto, né? Já deve ter aparecido pra vocês em algum momento. Tá aparecendo de novo. E, mano, por favor, comenta o que vocês estão achando. Porque a gente tá se dedicando muito pra fazer esse conteúdo. Um dos melhores conteúdos automotivos da atualidade, tá ligado? Do YouTube. E eu acho que a gente tá conseguindo, mano. Mas eu preciso saber de vocês. E até o próximo vídeo. Falou pra vocês. É o quê? Pra quem falou que não ia ter? Sentara na graxa.